Amigos e amigas que sempre nos acompanha, Cabo Joás, TV Vaqueira. Olha, a gente hoje, dia 4 de novembro de 2023, a gente recebeu a informação que o canal Eixo Norte aqui na cidade de Salguês estava fechado e a TV Vaqueira veio até aqui, o local, para confirmar, para conferir essa informação. E o que a gente está vendo realmente, o canal Eixo Norte, hoje, dia 4 de novembro de 2023, se encontra aqui parado o canal. A gente já visitou a barragem, procuramos lá informações, segundo informações do pessoal, é que o canal foi fechado para fazer manutenção. Então, com previsão de a semana que vem abrir, nós vamos voltar aqui, a TV Vaqueira vai voltar, a gente sempre está acompanhando, sempre procurando trazer essas informações para todos vocês, que gostam do nosso trabalho, que acreditam no nosso trabalho. Caso abra, semana que vem, a gente vem visitar. Abrindo ou não, a gente vem aqui visitar o canal Eixo Norte da Transposição para trazer essas informações aí para todos vocês que acompanham sempre o nosso trabalho, Cabo Joás, TV Vaqueira, direto aqui do sertão de Pernambuco. Então, hoje, dia 4 de novembro de 2023, confirmando, o canal aqui está parado. Já visitei a barragem, já dei uma olhada lá, está fechado realmente. É segundo informações para manutenção, vamos esperar e vamos conferir. Se caso a semana que vem não estiver aberto, a gente vai cobrar mais uma vez aí a abertura aqui das águas da Transposição em Salgueiro. Tchau, gente, aquele abraço. Cabo Joás, TV Vaqueira, direto aqui do Eixo Norte da Transposição em Salgueiro, Pernambuco. Tchau, gente, um abraço.